RAPAÇÃO Eu quero começar essa parte agora dando um piscio Evandro Ferreira, que prazer receber aqui Atravessou o rio, atravessou a ponte de Timon Essa terra linda que eu amo Um abraço para o meu grande prefeito Luciano Leitor Fazendo um grande trabalho Bom dia, Evandro Bom dia, meu amigo Larissa E aí, essa garganta parece o Cid Moreira Mago que nem o cão, uma roubinha de uma voz assim Pesada Como é que está a sua vida na noite? 11 anos de carreira Está excelente, minha vida Eu gosto muito do que eu faço Eu respiro música, na verdade Verdade, né? O dia todo Dá aula Dá aula durante o dia e a noite A gente tem os showzinhos por aí E disco, e CD? Eu estou no tempo do CD, eu já estou atrasado, né? E disco, músicas? Pois é, a gente está lançando um CD agora A gente vai fazer até um show beneficente Com o lançamento desse CD Lá, em breve Já tem nome? Não, tem não Já tem nome? Que músicas vão ter nesse CD? Vai ter música de alguns artistas aí Quem? Nacionais E minhas, canções minhas, né? Certo, tem alguma cantiga tua? Tem Dá pra tu cantar uma aí da tua aí? Tá sim Põe essa rocha aí Cantar um refrão É, Wandro Ferreira Pode cantar um pedaço dela, bom? Que quando estou longe de você, meu amor A saudade está presente sempre aqui junto comigo Só resta saber Que eu só penso em você E estou aqui pra te fazer apenas um pedido Fica comigo Cantiguinha boa, Danato Qual é o nome dessa cantiga? Qual é o nome? Fica comigo Fica comigo Gente, quando a gente pede o artista Pra mostrar o trabalho dele É que existe uma preocupação, pelo menos minha O delegado Jorginho está aqui do meu lado Eu pensei que quando ele entrou ali que veio era me prender Mas ele veio e foi participar aqui do meu programa Que é também compositor Vai bater um papo com as histórias aqui com a gente Eu faço questão que às vezes o artista Cante as suas músicas Pra mostrar que ele sabe fazer também músicas Porque é claro que cantar a música dos outros é interessante Mas as suas É o grande lance, o grande tchan de você É compor as suas músicas E essa música é belíssima Você cantou o refrão O que você achou dessa música, Danato? Beleza, parabéns É isso aí É o Piauí, é o Maranhão É o Brasil, é o mundo Você vê um garoto novo Tayro Silva Já cantando músicas dele Cantando o que é dele Produzindo o que é dele Yuri Rafael E vários e vários outros piauienzes Lázaro do Piauí Também Que puxou tudo, né? Tudo novo e o véio aqui segurando a demanda É mal o véio ter experiência, né? Então, Evandro Então veja bem Como a gente gosta que as pessoas cantem as suas músicas Que esse espaço cultural Criado pela Antena 10 Idealizado por Lázaro do Piauí É pra que os artistas da terra Mostrem o seu trabalho Por isso que a gente convida Pessoas como você Que ainda não estão Na mídia geral E não estão no Nordeste do Brasil Pra trazer e começar aqui Mostrar o seu trabalho Por isso que eu queria que você Pra nós Espera só um pouquinho aqui Enquanto eu bato um papo aqui Que também é compositor Já tinha ouvido falar do Delegado Jorgin? Demais Aí eu fiquei pensando É passarassi é Algumas histórias dele conhecidas, né? Tem umas histórias engraçadas Que história boa O cara diz Lázaro, toda vez que tu vê o Jorgin Tu pede pra ele contar a história lá Do negócio da maconha Cara, tu não ouve uma música boa toda vez? Tu não repete uma música boa? Tu não repete? Quando tu beija a boca da tua namorada Tu não quer beijar um monte de vez? Porque é bom? Como é que eu escuto uma história dessa E não quero que o Delegado Jorgin repita? Delegado, como foi que você pegou o malandro Achou lá um negócio E como foi que ele lhe respondeu? Nesse tempo O Delegado Raimundo Leite Era o secretário de Segurança E subsecretário Do nosso saudoso Xavier Neto, né? Saudoso Xavier Neto Aí daí então Tinha umas rondas em Teresina Dessa doida Comandada pelo competente Delegado Bonfim Finado Zé Welto E mais outros colegas De profissão E chegamos ao Promorá Por volta de 3 horas da manhã E uns malandros Por lá E eu foquei a lanterna E foi mesmo em cima De um pacote de maconha Eu digo de quem é Aí o malandro foi assim Delegado Você não sabe da lei não Quem acha é o dono É seu É sua Tem uma outra coisa engraçada Que você contou no Jô Soares Que você contou no Jô Que você disse que Primeiro foi o tamanho do prato Perguntaram pra você É o maior, né? É o prato que ele mais gosta É o que o Piauí cabe O tem de bom É o maior É a galinha caipira A galinha caipira É a marisa Pelo seu corpo assim Você não gosta muito de comer não, né? Não Pelo corpo dele assim Ele parece que não gosta de comer não Não, não, não Então é o oposto do Evandro Eu como até escondido Eu como até escondido Como foi aquela história Que você tava de madrugada Na delegacia E ligaram pra você Vinha Noventa, sessenta Presos Porque junto ao chiclete Com banana Ivete Zangal Asa de águia Acompanham as malandrais É Umas baianas Daí a gente começou A prender, prender E ele Delegado Deixa a gente trabalhar Eu disse Vocês trabalham de quê? De furto e roubo Aí como é que nós vamos embora? Eu disse Vão de pé Aí botamos aí Duas e meia Para as três horas da manhã Uma senhora ligou Delegado Eu acho que tem um ladrão Aqui em casa Eu digo Eu tô com noventa Aqui não liguei pra ninguém Aí o delegado Bonfim Me chamou Tu é doido, rapaz Eu vou Te dar uma Uma advertência Eu digo Mas delegado Bonfim Foi sem querer Agora bom Foi com o irmão De um amigo nosso Ali na Lagoa Não digo o nome não O nome é que fala pro Chico Mas ele sabe Ele sabe O irmão dele sabe Todos sabem Duas e meia da manhã Ele ligou bem baixinho A família toda Pra Panaíba Aí ele ligou Jorginho Jorginho Eu digo Fala mais alto Eu acho que tem um ladrão Aqui em casa Eu digo Agora tenho certeza Que tem dois Jorginho Me diga uma coisa Tá chegando uma época De férias Continua Como é que está Você está atuando ainda Você está na ativa Você está onde? Estou Estou no sétimo distrito Com o delegado Sebastião Alencar Que eu mando aquele abraço E aquela equipe O Freio O Ivan O Adonis E todo aquele quadro E o amor E a amizade Com o nono batalhão Comandado pelo Coronel Vicente Carlos O nosso tenente O Pitbull do Cerrado Como é? O Pitbull do Cerrado Quem é? Tenente Léo Domingo Um abraço Pitbull do Cerrado É faca na caveira Meu irmão E agora vamos cantar Vamos aliviar O papo Você também compôs uma música Como é o nome da música? Que foi sucesso Isso foi uma parceria minha Com o meu pai Que ele sim É cantor e compositor E um neto dele Puxou Que é amigo de Tayro Silva Está despontando aí O meu sobrinho O primeiro Yuri Rafael Diga a letra no começo Como é? É cobra que não anda Não engole sapo Bem te vi Que não esvoaça Não pega bisouro Vou pegar minha viola Vou fazer meu tom Vou armar o meu mundé Para pegar bichubom Homem não, né? Quebra a perna Quando cai Você sabe o que é um mundé, né? Não sei, o mundé é aquele buraco Que o biscoide é o fojo É, o buraco que cai Mas se cair um homem Quebra a perna mesmo Vamos cantar, Tayro Depois vamos pedir o Tayro A gente vai cantando junto aqui Nossa terra Cobra que não anda Não engole sapo Eu te vi que não esvoaça Não pega bisouro Vou pagar minha viola Vou fazer meu tom Vou armar o meu mundé Para pegar bichubom Olha cobra que não anda Não engole sapo Eu te vi que não esvoaça Não pega bisouro Vou pegar minha viola Vou fazer meu tom Vou armar o meu mundé Para pegar bichubom E aí? Vê, 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 vê aí Meu Deus, quanto bicho bom, Jorginho Como tem mulher nesse Piauí Como tem mulher nesse lugar aqui Vê, 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 vê aí Meu Deus, quanto bicho bom Como tem mulher nesse Piauí Como tem mulher nesse lugar aqui Oh, maravilhoso Obrigado, Tio Rabir Obrigado Você gostou da interpretação de um menino aí? Eu, eu, eu tava dizendo O que você acha desse menino aí? Que me deu vontade Esse menino é bom Esse menino nasceu bem Tá à disposição Pode gravar Será uma honra Ter uma música gravada Por Tayo Silva Filho do meu amigo Lázaro do Piauí O bom O Gerradiano é o bom Rapaz Sempre E você é o bom É o bom É o bom do Piauí É o melhor do Piauí É o Piauí E é a nossa terra Grande, Jorginho Muito obrigado, Jorginho Obrigado por você ter vindo aqui Você foi pega assim no Mudé Pra chegar e vir pra algum programa hoje, né? Eu vim fazer uma visita Fazer uma visita A meu amigo Tayo E daí recebi esse honroso convite De estar ao seu lado Do Evandro Do Evandro Tá ao lado do nosso amigo Careca Careca E dessa menina Sim, você ficou apaixonado Por essa menina Pela voz dela Sim Eu não posso me apaixonar Eu tenho duas sandalinhas Mas quero dizer Pra essas meninas Que me acham bonito Que uma é minha Outra é da minha mulher Eu posso dizer que eu amo minha mulher? Pode Claro, declara Eu me limpei Minha filha Deixa de dormir de calça jeans Eu te amo Jorginho É sempre uma honra Deixa eu ler uma frase aqui E ver o que você acha Deixa eu ver aqui, gente A frase do chapéu Preste atenção Bota aí, Amanda Definições de estupidez Conhecer a verdade Ouvir a verdade Ver a verdade Mas ainda acreditar na mentira Essa é uma definição de estupidez Evandro Tu gostou aqui da lorota do seu Jorge Tu tem coragem de gravar essa música? Rapaz, eu tenho Não é boa? Música boa Grande compositor o Jorginho Agora cante uma pra ele também Agora uma Valeu, Evandro Obrigado Evandro Ferreira Vou cantar No nossa terra Ao seu Ao seu Valença Uma moça bonita De olhar agateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada Sentir um cerdeiro Deixou os meus erros De aço do chão O mistério segredo E muito mais Muito fino brinquedo E muito mais Amar com dois animais Se eu olhava a capunga Que cachorro vadio Na nova pintada Ela estava no cio Tá gostoso nesse ritmozinho Era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Com dois animais O mistério segredo E muito mais Doide fino brinquedo E muito mais Se amar com dois animais No carnaval Oh, sanfona bonita Isso aí Maravilha Se ensaiar Eu já disse Aqui é a sensibilidade Nunca tocou junto Com o Evandro E a gente chega E faz Porque faz com a alma Posso fazer uma pergunta? Duas Você vai na minha carneirada Você vem na minha carneirada Mas rapaz Dia 8 de agosto Aqui no Água de Chucalha A única coisa que eu não como É tatu Porque é muito baixo Você gosta de carneiro Você gosta Rapaz É pesado É dia 8 Aqui no Água de Chucalha A partir de meio dia Tayro Silva tocando Eu tocando Você vai entrar no esquema Evandro vai abrir Vou trazer minha turma Agora a gente tem que fazer Uma camisa especial pra você Com certeza Pega assim umas quatro E desdobla uma na outra Que dá Valeu Vamos lá Vamos fazer Vamos trazer a patroa Porque tu tem que te limpar com ela Aquele negócio Não, não, não Ela entende Ela entende O meu lado Eu sempre digo Viu, Tayo Que o Disseu Os meninos Os humoristas Os humoristas Estão tudo com medo Pensando que eu vou virar Humorista Não, rapaz Eu to começando a vida Eu sou só Um comicozinho novo Não é? Não vou ser humorista É o que, rapaz? Um comicozinho novo Começando a vida Ah, rapaz Tá certo Tá começando a vida Agora Ô, Amanda Terminou, Amanda Pelo amor de Deus Ô, meu Deus Chegou a hora de ir embora Terminou Terminou o programa Terminou o programa Deixa eu agradecer Eu é que agradeço Eu amei estar ao lado De Lázaro do Piauí De Evandro De Careca Da menina Da voz linda A Pâmela A Pâmela Você A Teresina FM De Cabeça Ela não acredita Tão bonita Tão linda Eu digo Que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Tão linda Tão linda Dessa beleza Tão linda 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 Minha terra amada Tchau Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Obrigado.